E a menina agredida pela mãe, pela madrasta, em Porto Real, no sul do estado, não resistiu aos ferimentos. Ela foi enterrada neste domingo. É assim, com sorrisos e beijos, que a pequena Kathleen Vitória Oliveira da Rocha será lembrada. O coração está apertado porque, infelizmente, eu perdi um pedaço meu. O corpo de Kathleen Vitória foi enterrado neste domingo aqui no cemitério municipal de Engenheiro Pedreira, em Japeri, na Baixada Fluminense. A prefeitura de Porto Real informou que vai arcar com as despesas médicas e o funeral. Segundo o boletim médico, Kathleen Vitória sofreu uma parada cardiorrespiratória na madrugada de sábado. Ela estava internada desde o dia 19, quando deu entrada no hospital já em estado gravíssimo. A mãe da menina e a companheira dela disseram aos médicos que Kathleen havia sofrido um acidente doméstico. Mas a equipe do hospital desconfiou da aversão após analisar os ferimentos que a criança apresentava e chamou a polícia. A mãe, Gilmar Oliveira de Farias, de 27 anos, e a madrasta, Brena Luane Barbosa, de 25, foram presas em flagrante por tortura e confessaram o crime na delegacia. As agressões duraram três dias e só pararam quando Kathleen começou a agonizar. As duas tiveram a prisão preventiva decretada pela justiça e estão no presídio em Bangu, na zona oeste do Rio. A justiça já foi feita. Que cumpra a justiça, né?